Olá, galerinha! Tudo legal com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam, assim, felizes, porque o bom da vida é ser feliz, é ter saúde, ter uma família aí cuidando da gente, né? E o nosso mestre maior aí, amparando todos. Então, sejam bem-vindos a mais essa aula de hoje. Como vocês sabem, eu sou professora Rosivânia, é nossa aula de Geografia e é a aula do sexto ano, é a nossa aula oito. Então, vamos lá, né? Bora ver o que é a aula de hoje, né? Reserva pra gente. Então, vamos viver este momento aí. Antes disso, deixa eu me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, da altura do ombro, né? Estou trajando uma blusa laranja, um jalé com branco, um óculos vinho. A nossa companheirinha de hoje, né? Que é a nossa intérprete Cristiane. Atrás de mim tem uma tela, né? Da prefeitura, com a logomarca da prefeitura, da Secretaria de Educação do município e a prazo e os caminhos da educação. Então, vamos lá pra nossa aula, né? Essa aula de hoje, né? Qual será o tema que ela reserva, assim, pra gente? O que será que nós vamos aprender? Eu sempre faço essa pergunta pra você pensar em casa e pra ver se você acerta, né? Na adivinhação. Então, de qualquer forma, o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a escala cartográfica. E essas escalas cartográficas, só olhando aqui o desenho, você já tem, assim, uma leve noção, né? Do que que significa isso. Então, nós temos aqui uma fita métrica e nós temos o homem, né? Em miniatura. Então, a escala cartográfica aqui que a gente tá observando, é claro que o homem, ele é muito maior do que, né? Uma fita métrica, mas é só pra gente entender que, quando a gente fala de escalas, a gente pode estar reduzindo ou ampliando coisas. Quem nunca fez, né? Aquele desenho usando o quadriculado, que você pode, né? Pegar uma figura maior e desenhar ela, né? Dentro desse quadriculado, num quadriculado menor. Ou pegar um quadriculado menor, fazer um maior. E você, né? Ali, quem gosta de desenho já deve ter feito isso muitas vezes, né? Então, o que que é essa escala cartográfica? É a relação proporcional entre as distâncias medidas da representação e as distâncias reais do terreno. O que que eu tô dizendo lá? O tamanho real é um, e eu vou representar esse tamanho real em um papel. Que é, bora dizer assim, uma atividade bastante legal, mas é bem árdua mesmo. Em alguns casos, regiões de oceanos, regiões de costa. Pensem isso, gente. Lá no passado, né? Desenhando aqueles mapas antigos que a gente já até estudou em outras aulas. Só observando o contorno, as entrâncias e as saliências do litoral. E foram desenhando ali aquele mapa pra ter uma certa proporcionalidade de algo que eles não estavam vendo. Imagine como deve ter sido difícil, né? Ter feito isso naquela época lá no século XIV, século XV, que a gente já tinha essa ideia de desenhar. É claro que lá faltava esse elementozinho, a escala cartográfica, essa certa proporcionalidade, pra que não fique um canto mais esticadinho, outro canto mais afunilado. Então, faltava esse elemento, que veio agregar mais qualidade às representações que a gente tem do espaço real. Então, a escala cartográfica tem essa importância de trazer essa proporcionalidade às medidas que a gente está tendo lá. Que antes não acontecia. É tanto que quando você pega, eu já até mostrei em outra aula, né? O mapa mundo que a gente tinha, uma ideia que o pessoal tinha só contornando os continentes. E o mapa mundo que a gente tem hoje com imagem de satélite. Eles eram muito bons mesmo, gente, nisso. Por mais que a gente tenha distorção ali, eles conseguiram perceber o desenho mais ou menos parecido com o que estava lá. Então, confesso pra vocês que a gente tinha um exímio desenhista mesmo. Mas essa questão da proporção, do avanço tecnológico, tudo que tivemos, facilitou com que as imagens hoje tenham uma qualidade muito melhor, né? Então, como é que a gente faz essa representação da tela? A Proje acabou dando uma pistazinha pra vocês. A gente tem imagens de satélites, e a gente tem imagens de radares, fotografias aéreas. A gente tem a visita no local. Então, hoje a gente tem um aparato de informações que vão nortear ali os cartógrafos, né? Na hora de fazer esses mapas, na hora... As pessoas também, na hora de fazer as plantas, principalmente das cidades. Então, a gente tem essa representação aí bastante evoluída hoje por conta desses aparelhos, né? Que eu acabei de falar pra vocês. Mas a principal, né? Representação da Terra, que é essa representação da Terra, pra tentar imitar o verdadeiro formato da Terra. Porque a gente sabe que a Terra, ela tem esse formato meio esférico, né? Na realidade, não é um círculo perfeito, né? Ele é um geóide que é imperfeito por conta das rugosidades que tem no próprio planeta Terra. Com o seu relevo, né? Que ora é alto, né? Com as montanhas. Ora, né? São mais baixos com relação às depressões. Ora é espaço de continente, de terras firmes e secas. Ora a gente tem o espaço dos oceanos, que tem a Terra embaixo e depois tem a água em cima. Então, essa superfície aqui, ela recebe o nome de globo terrestre. E ela é considerada redução de modo aproximado da forma da Terra. Então, ela além de estar aqui representando os continentes, ela também representa as formas da Terra. Então, as distorções, as complicações até de fazer um mapa no formato arredondado, ainda dificulta mais um pouquinho. Mas é claro que com esses aparelhos hoje ficou tudo muito mais fácil, tudo mais facilitado, né? Para a gente poder observar esse planeta. Então, aqui vem a outra forma, além do globo terrestre. A gente tem o planisfério. Mapa que representa toda a superfície terrestre em um plano. Na outra, é na forma da Terra, no formato da Terra, aquele formato redondo, arredondado. E aqui agora no formato plano, que é o famoso mapa mundi, que a gente chama, né? Então, ele tem essa... Esse aqui agora vem um grande desafio, porque você representar uma superfície redonda. Numa superfície redonda, fica mais fácil. Embora tenha toda essa complexidade de desenhar numa superfície redonda. Mas, quando você pega algo que é redondo para colocar ele plano, com certeza as distorções acabam ficando um pouquinho maior. Algumas delas esse mapa aqui não tem, mas algumas delas a gente vê o continente Antártico, que é redondinho. A gente vê ele todo esticadinho aqui, parece que é uma tirinha de terra assim. Mas, na realidade, a gente sabe que ele é redondo. Então, a gente tem aqui a representaçãozinha dele, aí você vê mais ou menos. Até a própria Groenland aqui, nessa projeção, como ela fica enorme. E, na realidade, ela é um pouco menor, né? Essa aí, né? Da Dinamarca. Vamos lá, gente, só para a gente perceber. Outra forma que a gente tem de representar isso são os mapas digitais. Olha aqui, só para a gente entender nessa coisa aqui. Olha aqui os satélites, eles orbitando. É claro que hoje nós temos vários satélites. Nós pegamos só esse aí para você dar uma olhadinha deles funcionando. E eles vão mandando as informações à medida que eles vão passando. Aqui também vão passando as horas. Não sei se vocês estão percebendo aí, né? A iluminação, acender e apagar das luzes. Então, os mapas digitais são mapas elaborados a partir de fotografias aéreas, de imagens de satélites artificiais em órbita da Terra e recebidas por computadores. Então, os computadores, eles vão lá, captam todas essas informações e traz para a gente esses mapas, né? Bem mais fiéis, uma hora de dizer assim, né? De acordo com a realidade do que o que a gente está acostumado a ver. Então, esses satélites têm ajudado muito. E hoje o planeta todo está mapeado por esses satélites, né? Então, as informações, elas chegam em tempos, vamos dizer assim, bastante ápices, bem parecido mesmo com o real, para a gente perceber aí essa informação. Além de que a gente tem imagens maravilhosas do espaço, né? Tem poucos dias aí, teve o primeiro voo, né? Sem um astronauta, sem um profissional aí, está guiando aí essa nave, que as pessoas ficaram três dias dando volta, olhando essa maravilha aqui que a gente tem. E eles conseguiram fazer isso exatamente por conta do estudo, né? Bem fiel mesmo desse espaço que a gente tem hoje a partir dessa quantidade de informação que os próprios satélites vão dando. Por isso que eles foram e voltaram entre a unidade sem ter acontecido nada, né? Com nenhum deles. Bom, vamos lá. Outra forma, né? De mapas, né? São os mapas holográficos. Quem assiste aí diversos filmes, a exemplo, né? Dos Vingadores, por exemplo, vê Tony Stark direto, né? Pegando aqueles mapas e jogando assim a imagem holográfica para a sala toda. E aí ele mexe, ele pega, né? Principalmente naquela parte lá do Tesseract. Ele pega ali aquele... Quando ele fica olhando assim, ele anda pelo meio do mapa. Então, pode-se fazer muita coisa através da holografia, que são esses feixes de raios, né? Que são projetados. Vocês nas aulas de... Não sei especificamente, né? Vocês aí, né? Dessa série. Mas alguns professores de ciências fazem experiências também com esses raios. E muitas vezes a imagem ali, você pega uma imagem e ela acaba sendo projetada e aí fica dançando lá. É bem legal mesmo. São... Nas feiras de ciências da escola quase sempre tem a turma que apresenta algum tipo de holografia. Aqui nesse caso, é a holografia do mapa mundo, que ele está marcando, né? Alguns pontos. E só para chamar a atenção que esse talvez seja o grande futuro da cartografia, né? O caminho para onde a cartografia está evoluindo. E isso também é fruto, né? De todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente está passando. Que esse processo de globalização, né? Que esse processo de globalização, né? Que esse processo é favorecido principalmente por essa evolução do meio técnico, científico e informacional. Que a gente tem, né? Essa capacidade de processar todos esses dados, juntar todas essas informações e trazer imagens maravilhosas como estas duas últimas. E nós acabamos de ver. Então, diferente daqueles mapas lá no papel, aquele mapa tradicional, né? Aquele mapa estático, onde nós temos a possibilidade de interagir com esses mapas. E esses mapas também têm a possibilidade de mostrar movimentos em tempo real, né? Para a gente. Bem legal mesmo. Bom, mas aí, né? Voltando para a nossa ideia de escala. Toda essa praticidade que tem aí é exatamente por conta dessa proporcionalidade que as escalas, elas oferecem. E nós voltamos. Nos mapas, vocês sempre vão encontrar ou os dois tipos ou um tipo desses de escala. O mais comum é a gente encontrar a escala gráfica. Como o próprio nome já está dizendo, ela vem em forma de gráfico. Esse gráfico aqui, é só para a gente entender. A escala, ela sempre tem por base aqui essa questão do 1 centímetro. Então, esse 1 aqui também está representado. Desse 0 até aqui o 5, esse espaço aqui é 1 centímetro. Deixa para eu chamar a atenção para uma coisa. A depender do tamanho da sua TV, esse 1 centímetro pode ficar maior ou menor. Mas bote na sua cabecinha que a gente está falando somente do 1 centímetro, aquele da régua do 0 ao 1, né? 1 centímetro. Não importa como você está assistindo ele, porque a depender da TV, a escala, ela pode ampliar ou diminuir, né? Mas é bom que você tenha a ideia, que fique aí com essa ideia fixa, que a gente está falando, ó, de 1 centímetro. Então, como é que eu leio isso aqui? Aí eu leio assim, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, toda vez, quando eu andar 1 centímetro lá no mapa qualquer que eu tiver, ou numa planta, numa cidade, ou do que for lá, eu fiz um tracinho de 1 centímetro nele, eu andei 5 quilômetros. Se eu fizer um tracinho de 2 centímetros, eu andei 2 quilômetros, 3 centímetros, aqui eu já andei 15 quilômetros e assim sucessivamente, né? Então, aqui, ó, tá vendo aqui a informação? Mas eu também, como eu falei pra vocês, eu posso encontrar a escala numérica. E essa escala numérica também parte da ideia de 1 centímetro. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler assim, 1 centímetro no mapa, ou seja, no papel, equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, é muito centímetro lá, né, que a gente tá observando. Então, toda vez, quando eu ando 1 centímetro no mapa, eu andei quanto na realidade, o que eu queria? O que eu tô representando lá na realidade? 500 mil centímetros. Então, ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Então, eu tenho um espaço lá que eu reduzi 500 mil vezes pra botar em 1 centímetro. Se eu andei, né, embora eu dizia assim, né, 2, já foi 1 milhão de centímetros. E assim sucessivamente, né? Então, eu espero só que vocês, na hora que chegar lá, que olhar a escala, então eu sei, ah, se eu passar um tracinho de 1 centímetro lá no mapa, eu tô andando quanto? Se for nesse mapa aqui, ou se for nessa escala aqui, eu tô andando 500 mil centímetros. Porque a escala numérica, a pró já ia até esquecendo, a escala numérica, ela é sempre centímetro, é 1 centímetro, né? Eu botei aqui, equivale a 500 mil centímetros. Então, centímetro e centímetro. A escala gráfica, eu posso mudar aqui essa unidade métrica. Eu posso falar de quilômetros, eu posso falar de centímetro, posso falar de metro, posso falar de milímetro, não importa. O que importa é que tem que estar representada aqui com a unidade métrica que eu utilizei. Percebam que nesta, aqui na numérica, eu não preciso escrever, porque já é convencionado a escala numérica ser sempre em centímetro. Tudo ok? Então, a escala numérica, centímetro. A escala gráfica, eu tenho que observar o que é que tem escrito ali. Nesse caso aqui, ela tá em quilômetros. É mais comum, principalmente quando você fala de ruas, de casas, de cidades, de países, é mais comum eu observar em quilômetros ou metros, né? Mas eu também posso ter aqui centímetro, posso ter milímetro, não tem nada que me impeça de fazer, a depender do desenhozinho que eu vou fazer. Vai que eu queira representar, por exemplo, esta garrafinha aqui. Eu não vou colocar quilômetros, escala em quilômetros, fazer isso, né? Eu vou colocar o mais correto, nem metro também, né? O mais correto é utilizar uma escala em centímetro. Vai depender do tamanho do objeto que eu queira reduzir, aí eu vou saber qual é a unidade métrica que eu vou poder utilizar. Mas nos mapas é comum você encontrar quilômetros, viu? É de ruas, de casa, é comum você encontrar metros. Bom, aqui, só pra gente entender, esse número 1, aqui na escala numérica, nós chamamos ele de numerador. E é a área do mapa, ou seja, aquele cantinho lá que eu reduzi. Por exemplo, se eu quisesse medir a escala aqui dessa tela, 1 centímetro, e fosse essa aqui, estava representando 50 mil centímetros. Então, na escala eu tenho o numerador, que é esse primeiro número aqui, e o denominador. Então, o numerador, área do mapa, do papel, e o denominador, a área real, o espaço que eu estou representando, a casa, a rua, o estado, o país, o, sei lá, o planeta, o que for lá. E a escala gráfica, como eu falei, eu tenho que ter o nome lá, né? É de que unidade métrica que eu estou falando. Como o próprio nome está dizendo escala gráfica ali, aí eu tenho também essa ideiazinha aqui, né? Do numerador também ser o centímetro, e o denominador ser a quantidade de número que eu estou. Então, não muda, né? A gente sempre tem a ideia de numerador e denominador. O numerador sempre é essa questão do centímetro, e o denominador é o que a gente representa na área real. Então, um centímetro aqui, que é do zero até esse aqui, que é o nosso numerador, representa no nosso denominador uma área real de três quilômetros. Entenderam isso? Que eu posso colocar aqui a sigla, ou posso escrever um nome. Eu poderia colocar quilômetro, metro, centímetro, milímetro, o que eu quisesse botar. Do mesmo jeito essa escala aqui, eu tenho o meu numerador, que é o um centímetro aqui, e cada um centímetro, que é o meu denominador, equivale a três quilômetros na área real. Então, não importa se o desenho, ele está assim, em forma de fração, ou divisão, ou se ele está assim, em forma de gráfico. Sempre eu botei o numerador e o denominador. Entendido isso? Então, vamos lá. Aqui, só para a gente entender, né? A escala métrica que eu falei para vocês, a gente pode ir, né? Tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, não importa. Então, bora entender lá. Esses símbolos aqui. Esse CM aqui, a gente chama de centímetros, decímetros, metros, decâmetro, hectômetro e quilômetro, né? E aí, o que eu vou perceber? É claro que em matemática, você vai estudar isso bem mais detalhadinho do que em geografia. Em geografia, a gente sempre dá um macetezinho, né? Como a gente está sempre trabalhando a ideia de centímetro e de metro para transformar, no caso, em quilômetro, de quilômetros em metros em centímetro, aí a gente já dá esses macetezinhos. Por exemplo, se você quer transformar centímetro em quilômetro, a gente corta cinco casinhas. Simples assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, o que é que eu tenho? O que é que sobrou? Três quilômetros, né? E aí, o que é que acontece, gente? Se eu quiser transformar, né, três quilômetros em centímetro, aí eu quero que eu vou um, dois, três, quatro, cinco. Eu acrescento cinco zeros. Se eu quero transformar centímetro em quilômetro, aí eu vou diminuindo os cinco zeros, né? Até chegar nos meus três. O número que tem lá. Aqui é três, poderia ser oito, poderia ser, sei lá, nove, o número que fosse. Eu vou cortar cinco casinhas para ter o valor de quilômetros, se eu tiver em centímetro. E se eu tiver em quilômetro e quiser transformar em centímetros, a mesma coisa. Eu acrescento cinco zeros lá nas minhas casinhas vazias. Ah, Prô, mas eu quero saber o metro. Como é que eu faço isso com o metro? Olha aqui cortando, tá vendo? Como é que eu faço isso com o metro? A mesma coisa, eu vou cortar três casinhas para achar o quilômetro. Mas se eu tiver em quilômetros e quiser transformar em metros, eu acrescento três casinhas. Então, é só eu gravar centímetro, cinco casinhas, e um metro, três casinhas. Tanto faz. Se eu tiver em quilômetros para aumentar, eu acrescento aquelas três casinhas para o metro, ou cinco casinhas para o centímetro. Se eu tiver o contrário, se eu tiver em centímetros, e quiser chegar lá para o quilômetro, aí eu vou cortando as casinhas. No caso, centímetros, cinco casinhas, e um metro, três casinhas. Entenderam assim? É claro que vocês já precisam aprender isso tudo lá para a matemática. Mas para a geografia, a Prô já deu esse macetezinho para você, aí você não precisa ficar muito quebrando a cabeça. É só ir lá, um, dois, três, quatro, cinco, pá, o que sobrou? Três quilômetros, né? E se eu fizesse no metro, aí eu já ia um, dois, três, pá, sobrou os três quilômetros. Pronto, a Prô já deu esse macetezinho. Você nem precisa ficar fazendo muitas contas para poder chegar nessa resposta que você tanto deseja lá, né? Mas aí agora, vamos observar agora qual a importância de se usar uma escala maior ou de se usar uma escala menor. Percebam aqui, mais uma vez, por que não tem para a unidade métrica? Porque tudo da escala numérica é em centímetros. Se fosse uma escala gráfica, teria que dizer qual era a unidade métrica aí. Bora entender isso no mapa. Você tem, né, esse mapa aí, até para a gente, quando for contar, você vai contando de três em três, né? Então, o que você vai perceber aqui? Esse mapa, eu tenho esse valor, e o que ele está dizendo aí? Quanto maior o denominador, que é esse número que vem aqui depois, né? Quanto maior o denominador, menor a escala, ou seja, menos detalhes. O que é que eu vou observar aqui? Quanto maior é a área que eu vou reduzir para colocar lá no papel, menor vai ser a quantidade de coisas, de detalhes que você vai observar. Perceba que aqui eu reduzi, né, esse valor aqui, né? O meu numerador ficou menor, aí a gente pegou aqui só o estado do Rio de Janeiro. Perceba que agora, aqui os outros estados, você não vê a divisão, né, dentro aí desse estado, das cidades, das municípios. Quando eu reduzi isso, a minha área foi reduzida, né, que eu tive que colocar lá no papel, foi menor uma área do que a que eu tinha antes. Antes eu tinha a área inteira do território brasileiro, ainda pegando aqui, né, um pedaço da América do Sul. Então, a área que eu tinha aqui do Brasil toda, eu reduzi apenas para o Rio de Janeiro, fiquei com o denominador menor. Olha o que aconteceu com a escala, gente. A minha escala ficou maior. O que eu estou vendo aqui agora? Mais detalhes. Então, os detalhes que você vai vendo na escala maior é muito mais do que os detalhes que você vai ver em uma escala menor, entendeu? Então, o que é que eu estou observando? Área maior, quantidade de detalhe menor. Normalmente, a gente está vendo aqui a divisão dos estados. Aqui, quando eu diminuir a minha área, que é esse denominador, eu aumentei a quantidade de detalhes que a minha escala pode estar observando. Entenderam? Então, o que é que eu digo? Quanto maior é a área, menor é a escala, a gente vai ter menos detalhes. Se eu tenho, né, uma área menor e a escala maior, vai aumentar a quantidade de detalhes. Entenderam? Então, tem essa relação aí. Quando você tem, né, uma escala, né, desculpa, quando você tem a escala maior, você vai perceber que vai ter uma quantidade muito maior de detalhes. Quando a escala for menor, eu vou ter uma quantidade menor de detalhes, viu? Por quê? Porque eu tenho que botar uma área maior dentro daquela escala ali. E aí, não dá para você botar todos os detalhes, né? Numa planta que você percebe, né, que o denominador dela lá, né, ela ficou menor, você vai perceber que, às vezes, você vê o desenho da caminha, da cadeira, né, bota tudo ali, desenhadinho ali, né, à disposição dos móveis e tudo. Bom, vamos treinar, né, o que você aprendeu até agora. Vamos ver aí como é que vai dar esse treinamento. Esperem, né, que vocês acertem. Percebeu o que mudou aqui nesse mapa? Dei uma analisada nele aí, só antes da prova e começar a falar. O que é que mudou aí nesse mapa? Mudou exatamente, né, a área, o denominador. Eu tenho aqui, né, esse denominador aqui que pega todo o estado, né, do Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui todinho. Mas eu vou percebendo que, à medida que eu vou mudando de quadrinho, eu vou vendo uma área menor, né, é isso? Então, eu tenho aqui uma área maior, eu tenho aqui esse meu denominadorzinho aqui, e que ele vai, ao longo dos quadrinhos, essa área vai diminuindo. Então, se esse denominador diminuindo, partindo do conceito que eu tinha antes, o que que aconteceu com a escala? Essa escala aqui começou a mostrar uma grande quantidade de detalhes. Perceba que quando eu olho aqui, essa área da Lagoa, né, da Lagoa dos Passos, perceba aqui que eu só vejo a área da Lagoa. Aqui eu já começo a ver a divisão até dos rios que tem, de algumas vias e tudo. Aqui já vem outros espaços, ó, que o rio ocupa na cidade. Até a área de aeroporto, a gente tem o nome até de algumas localidades, a questão da vegetação. Olha aqui como a gente já vê até o traçado das ruas. Então, perceba que toda vez quando você tem, né, um denominador maior, eu vou ter o detalhe menor. Quando o meu denominador, que é, né, a área que a gente está representando, ela é menor, os detalhes vão ser maior. Então, sempre é o contrário do outro. Quando você tem uma área maior, aí você, né, vai perceber que os detalhes da escala vão ser, né, menor. Quando você tem uma área menor, os detalhes da escala vão ser maior, entenderam? Então, fica bem tranquilinho para você entender. É um o contrário do outro, viu? Eu tenho uma área maior, detalhe menor, escala menor. Então, o que é que eu tenho? Área menor, detalhe maior, escala maior. Entenderam? Espero que isso tenha ficado aí grudadinho na sua mente, que não saia. É, não está mais. Você fica lá o tempo todo lembrando. Ah, esse aqui é outro também. No meu mapinha lá do papel, isso aqui são 5 centímetros. Mas eu já estou vendo até pela tela aqui que eu estou, que ele já deu uma esticadinha a mais. Mas eu bora entender, né, como 5 centímetros, que é o que está lá no papel. Quem tem uma tela plana, né, maior até, está vendo ainda maior do que o que a Pro está vendo aqui. Então, mas no meu mapazinho lá, isso aqui é uma reguinha de, uma retinha de 5 centímetros. É claro que nenhuma localidade a gente vai em linha reta, né? A gente, às vezes, vai contornando o rio, vai contornando, né, os acidentes geográficos todos que tem aí para chegar. Mas eu bolo entender, né, de Curitiba, Natal, em linha reta. Nessa escala aqui, que teoricamente tem 5 centímetros, aqui tem quase 10, né? Pelo menos na tela que eu estou vendo aqui. Mas o mapa é de 5 centímetros, né, para não dar muita diferença. Então, se eu tenho aqui 5 centímetros, né, eu estou aqui na escala gráfica, eu sei que cada espacinho desse aqui é 1 centímetro. E que cada 1 centímetro equivale, né, a 500 metros, ou seja, meio quilômetro. Então, eu vou aqui chegar a fazer uma pontinha simples, né, de multiplicação. Eu pego meus 5 centímetros que eu tenho aqui, de Curitiba, Natal, multiplico pelos 500, que eu não vou multiplicar a zero, porque o professor de matemática já deu essa aulinha boa para você, né? Aí eu faço 5 vezes 5, 25, depois eu vou e adiciono os dois zeros. Então, vai dar 2.500 quilômetros. Perceberam? Aí, se você medir para o outro, digamos que aqui dê uma distanciazinha de 1 centímetro, bora dizer, né, 1 centímetro e meio, que seja lá. E 1 centímetro, eu já sei que é 500 quilômetros. Se eu for mudar aqui para 6 centímetros, já vão dar 3.000 quilômetros, né? Então, na realidade, a gente está aqui fazendo pontinhas simples de multiplicação. Você vai medindo, né, com a reguinha mesmo de um espaço para o outro e multiplica por esse primeiro valor daqui, que a gente tem na escala. É assim que a gente acha. Nada muito difícil, tudo muito simples, né? Então, quando eu perguntar qual é a distância real entre uma cidade A e uma cidade B, no caso da gente aqui, foi Curitiba e Natal. Claro que em linha reta. Se você viaja, né, daqui para esse determinado lugar, você vai fazer um monte de curvas, de entrâncias e saliências lá na sua viagem. Mas em linha reta, né, aí você vai achar um determinado valor. Cada mapinha tem a sua escala para você poder fazer essa ligação bem legal mesmo, né? Então, né, a nossa hora da revisão, só para a gente entender a importância principal. Hoje nós falamos sobre as escalas cartográficas, que são aquelas, né, aquelas reduções que a gente faz. Agora, de forma proporcional. E que ajudou muito que os BAPAS hoje tivessem essa característica bastante fiel do espaço real. Então, na realidade, a gente pode usar a escala para reduzir, na área que é o mais comum, que a gente observa principalmente nos BAPAS, nas plantas, nos croquis e tal. E, ou para ampliar, se você estiver fazendo um desenho, um desenho lá qualquer, e quiser ampliar ali aquele desenho, você quadricula o desenho de centímetro, ou que for mais, se você quiser dobrar a escala, não importa. O que importa é que um centímetro ali naquela escala tem que ser igual ao que você quer. Então, não pode, né, diferenciar. Fazendo isso, já está perfeitinho. depois, é só você botar os detalhes que tem dentro de cada centímetrezinho daquilo. Então, a escala, ela serve tanto para você fazer coisas grandiosas, tipo um mapa-mundo, um mapa, ou um simples desenho que a gente faça. E o melhor de tudo, existem dois tipos de escala, a numérica e a gráfica, e ela ajudou com que a gente, né, perceba e entenda melhor os mapas lá. Beijão, gente, para vocês, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.